Gente, a ADA está fazendo o que ela sempre faz depois de uma mega corretiva como foi a de ontem. Chegamos a fazer a mínima ontem 0.669. Agora ela está desenhando fundos ascendentes, provavelmente vai desenhar topos descendentes. Nesse momento a gente está ali com um corpo real vendedor que testou na madrugada mediana do canal de Kelter. A gente segue transitando ainda na banda superior do canal, o que denota que as forças compradoras ainda estão no controle e isso aqui ainda pode ser uma onda 3, que ainda não foi descaracterizada, já que a onda 1 também teve uma movimentação parecida. Ela ficou na moranda mediana, incursionou para dentro do canal e depois deu o Sputnik final. Então foi uma onda 1 com sub-ondas, foi uma onda 1 em 1, 2 e 3. Aqui parece que está sendo uma onda 3 em 1, 2 e 3 também. Daqui a pouco ela explode de forma espasmódica em direção a 1 dólar. Na projeção a nebulosidade verdeada segue ganhando bastante espessura. Daqui a pouco eu volto com XRP Atom, Polkadot Kuzama, Solana e Avax que deram um show. A Avax já está a 61 dólares e Solana não para de subir. Já já rompe os 200, aí depois na minha leitura vai acumular. Pode cair de 200 de volta para 180, mas depois explode numa onda 5 para romper a sua última máxima de todos os tempos. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Avax, Solana, Kuzama, Dotti. Quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco. Avax, Solana, Kuzama, Dotti.